Já faz um mês desde o último vídeo Opa, fala aí mano, beleza? Primeiramente queria pedir desculpas por tanto tempo sem vídeo Desculpa mesmo, é porque agora eu tô indo pra aula Eu tenho que fazer umas tarefas, eu tava com umas collabs também Falando nisso, hoje também é uma collab Sim, a collab do Kakashi do Goji Satana que eu criei Eu chamei uma parceira pra fazer essa collab, mano Então depois passe aí na descrição e confere o vídeo dela, ok? Então agora bora pro vídeo Desenhista copiador Você é um desenhista copiador? Se sim, tá tudo bem E se não, também tá tudo bem Porque eu vejo muitas pessoas tentando fazer desenho de outros artistas Vendo vídeos de outros artistas Outros Vendo vídeos de outros artistas Vendo vídeos de outros artistas E tentando copiar, né? E isso é bom, mano, porque a pessoa que tá fazendo o desenho Ela tá ensinando, ela tá falando como que ela fez E é bom isso, porque é bem mais fácil pra você fazer, né? Bem mais fácil do que você pegar uma referência e fazer ali sem ninguém te ajudando Sem ninguém te ensinando Sem ninguém te explicando, né? Por exemplo, tá vendo esse desenho aí na tela? Agora, olha esse Tá vendo que o primeiro tá ótimo, né? O segundo já tá meio ruimzinho, assim E agora, olha esse E agora, olha esse Tá vendo que os dois tão bem iguais? Então, é porque o primeiro desenho foi feito por uma pessoa que é profissional Já é muito boa no desenho O segundo desenho foi feito por uma pessoa que tá ali começando a aprender a desenhar E a terceira teve ajuda de algum vídeo, algum tutorial, entendeu? Então, mano, se você acha que copiar é ruim Você tá muito enganado Às vezes sim, você pode fazer o seu próprio trabalho Mas se você quiser evoluir ou aprender coisas novas Eu recomendo você ver tutoriais, copiar às vezes Porque assim você vai evoluir bem rápido até Eu acho Bom, sempre me ajudou e ainda tá ajudando Bom, mano, basicamente é isso mesmo Falando um pouco do desenho Eu particularmente gostei muito, principalmente a pintura Mano, queria pedir também pra você me seguir lá no Insta Porque a gente tá muito perto de 1.600 seguidores É... mano, então segue lá, ok? Queria pedir o seu like também Porque deu o maior trabalho fazer esse desenho, a edição e etc Se possível, compartilhar esse vídeo pra algum amigo que acha que copiar é ruim Enfim, é isso Não esquece de passar na descrição pra ver o vídeo da minha parceira, beleza? Então é isso Falou Tamo junto E até semana que vem E aí E aí Cabelo na régua, máscara na face, yeah Reparando o traje do ninja do hype, yeah Levanta essa bandana, olha no olho do Kakashi Eu couvio a sua habilidade, eu duplico a cabaça, yeah Shidoru nos pela, canta sem massa de rã Camusão de tabela, feita no combate, hum Tambor não veste, novo sem piedade Meu poder, eu colar a chave, não pousar no sharingan Máscara do crime nessa neve, eu faço jude Sabe, estou rakiro Kakashi, deixando o lucido, provoca no meu time de canse Eu vou rei por último, eu faço, selo do tigre, mamãe já fica pro No meio da neve com o dragão, jaga atacando, chinou bravo Terminou filho do canino branco, me tornei guené ao sim Continuei me destacando na boa, era prodígio e meu sharingan copiã É o Kakashi, yeah, sharingan, ah, 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 ah Minha justiça, yeah, rio contando, ah, 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 ah Menos um bolado desde quando era um bu O prodígio só cumpri essas missões, é que, yeah Reparando a mão do bravo, é dragon nos abu Tô fazendo essas correntes do pendibir, yeah O 14 quer desafiar, sabe que o rakiro vai te perdoar Camus, xa, 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 xa Olha o braço do dedão, eu vou de aquele goi barato Mano, eu sou bito, quer chamar pro x o meu, yeah Só que eu prefiro mais o rai Não sou diva, mas eu tenho o sharingan ao mesmo tempo, yeah Mano, é melhor respeito, senpai, yeah Senpai, 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 ah, ah, ah Senpai, 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 yeah, yeah Cabelo na régua, mascarada, face, yeah Reparando o traje do ninja do hype, yeah Levanta essa banda, não olha no olho do Kakashi Eu combi a sua habilidade, eu duplico, acaba assim, yeah Chidori nos pela, que eu tô sem maçade, huh Camus hoje do tabela feita no combate, huh Tambor não fecha, no pux sem piedade, meu poder coloco a chave, não pausar no sharingan Ascarado o crime, nessa neve eu faço jute Sabe se o rakiro, Kakashi, deixando lucido, provoca no meu time De canza, eu vou rei por último, eu faço selo do Tigran, meu mãe, já fica fru No meio da neve, eu cu dragão, jaga, tacando Shinobu rap, tem medo, filho de canino, branco, me tornando genial, sim Continue me destacando, o nambu era pro DJ, meu sharingan copiando E aí